Cala a boca, tu é muito chato! Que é uma simples mordida nas nádegas entre amigos. Vai, dá uma mordidinha. Então cala a boca todo mundo, por favor. Obrigado. Não é nada pessoal, meu caro. É só que a gente é melhor do que tu. Ah, seu cachorrão danado! Você é muito saliente, menino! Joga o meu sacrifício lá no vulcãozinho, aí os deuses amigos vão comer meu sacrifício. Hum, muito bom. Obrigado pelo sacrifício. Ah, vai, come outro sacrifício. Não, já comi demais hoje. Eu vou ficar muito chateado se você não comer outro. Eu não quero comer outro sacrifício, me esquece! Olha só pra você, tapeleoso! Não, já comi demais, vou engordar! Se for play, pode voltar pro seu lugar Z. Muito obrigatê.